Manda os traiados E essa é música nova hein É os traiados meu patrão Alô pica-pau, chega aí negão Alô Leãozinho, essa é nossa hein meu irmão É todos os traiados doidão Olha que agora eu tô lançando esse novo movimento A mulherada aprovou, tá ligado isso é talento É só mexer a bunda, se balançar Vem no swingado que eu vou te ensinar Olha que agora eu tô lançando esse novo movimento A mulherada aprovou, tá ligado isso é talento É só mexer a bunda, se balançar Vem no estraiado que eu vou te ensinar Olha que vai balançar a bunda vai Balança a bunda, vai balançar a bunda Mexe pra as gata maluco Eu disse vai balançar a bunda Balança a bunda, vai balançar a bunda Bando pra as gata maluca vai Eu disse vai balançar a bunda Balança a bunda, eu disse vai balançar a bunda Mexe pra as gata maluco Eu disse vai balançar a bunda Balança a bunda, olha aqui Vai balançar a bunda, mano Paz que a trama é luta Olha que esse é o movimento que agora eu tô lançando pras gatinhas aqui do baile que vem com o bumbum jogando Olha que esse é o movimento que agora eu tô lançando pras gatinhas aqui do baile que vem com o bumbum jogando Vai balançar a bunda, balançar a bunda Vai balançar a bunda, mexe pra as gata maluco Eu disse vai balançar a bunda, vai balançar a bunda Vai balançar a bunda, mexe pra as gata maluco Vai balançar a bunda, vai balançar a bunda Vai balançar a bunda, mexe pra as gata maluco Eu disse vai balançar a bunda, mexe pra as gata maluco Eu disse vai balançar a bunda, ele disse vai balançar a bunda, mexe pra as gata maluco Eu disse vai balançar a bunda, ele disse vai balançar a bunda, mexe pra as gata maluco Transcrição e Legendas Pedro Negri Alegada forte do forró! Mas ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, ainda desfidei dação E olha ela, olha ela, filha de papaizinho Descendo, subindo, ainda desfidei dação Descendo, subindo, ainda desfidei dação E olha ela, olha ela, filha de papaizinho Descendo, subindo, ainda desfidei dação Mas ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, ainda desfidei dação Manda, os traiados! A pegada forte do forró! Mas ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, ainda desfidei dação Banda, os traiados! O café de cerveja é muito pouco O litro de cachaça é muito pouco Deve ser sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco É muito pouco, é muito pouco A noite no forró é muito pouco Dançar o chicotado é muito pouco Beber amanhecer o dia é muito pouco É muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco Eu te avisei Meu bem que te alertei Não pisar em mim Não maltratar meu coração Bem assim, veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim Chicotou, chicotou, chicotou Olha só você Querendo namorar Se liga menina Só tem me magoar Pisou em mim Me deixou sem chão Abalou as estruturas Do meu coração Se liga Fica boazinha Bebe suas bingas Fica tranquilinha Me deixa Hoje eu tô de boa Não quero confusão Pula pra balada Pra curtir o estraiadão Eu quero cerveja é muito pouco O litro de cachaça todo é pouco Vem você chorar lá no cantão É muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco A noite no forró é muito pouco Dançar o chicotado é muito pouco Beber amanhecer o dia É muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco Vem você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco A noite no forró é muito pouco Dançar o chicotado é muito pouco Beber amanhecer o dia É muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco Eu te avisei Meu bem que te alertei Não pisar em mim Não maltratar meu coração É bem assim, veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim Chicotou, chicotou, chicotou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, só vem me magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Bebe suas pingas Fica tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa Não quero confusão Pula pra balada Pra curtir os estraiadão O café de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é todo é pouco E você chorar lá no cantão É muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco Vem comigo A noite no forró é muito pouco Porrar a maquiagem, a chora é pouco Beber amanhecer o dia É muito pouco, é muito pouco Bora sim O café de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é todo é pouco E você chorar lá no cantão É muito pouco, é muito pouco Que eu acho pouco Vem comigo Manda os traiados A pegada forte no forró Ela curte o que eu sou Ela acha da hora Ela toma tequila Ela dança e rebola Ela é a mais trope de toda balada Essa menina é doideira Ela é do capirara Ela tem um gingado Que canta e fascina Da cor do pecado Essa linda menina Ela é problema Faz e acontece Eu fico babando Quando ela remexe Ela tá louca Aumenta o som de DJ Ela quer estrava Ela quer estrava Ela tá solta Ela tá louca, cheia de cipolha e zamponeira Ela quer dançar Ela curte o meu som, ela acha da hora Ela toma tequila, ela dança e rebola Ela é a mais top de toda palavra Essa menina é doideira, ela é nunca virada Ela tem um xingado, quem gosta é fascina É da cor do pecado, essa linda menina Ela é problema, faz e acontece E o pico batando quando ela arrefeche Ah, ela tá louca, aumenta o som de dia Ela quer ir pra dançar Ah, ela tá louca, puxa esse sol Ela é guitarrista, ela quer dançar Ah, ela tá louca, aumenta o som de dia Ela quer estrapassar Ah, ela tá louca, cheia de cipolha e zamponeira Ela quer dançar Oh, pressão Pode balançar, meu patrão Vamos empurrar Manda, os traiados É bando estraado, meu irmão Irá que eu te parra E a tia Desce sem parar E faz delirar E a tia Desce sem parar E faz delirar Ela é maluca, coideira Desce sem parar Desce sem parar E faz delirar Quando ela passa para tudo Na mesa vai rodar Será que eu te parra E a tia Desce até o chão Desce até o chão E a tia Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Manda, os traiados A pegada forte do forró Nós já tem falado O corpo aconhado Batido e respeitado Aqui é pó que dá em doido Só tem de sentido É um errado e o outro perdido Se mexer com nós O problema dá errado Aqui nós manda É um tchau Obrigado Foi pra cavalgada Com mulher casada Vamos gritar Vi a um quarta-feira Que caiu no polonião Vamos mandar Chega o zabeia Que é mentido a peão Vamos cantar Diz que é sertanejo Mas não gosta de modão Que não, meu bem Tchau Tchau Manda, os traiados Nós já tem falado O corpo aconhado O corpo aconhado Batido e respeitado Aqui é pó que dá em doido Só tem de sentido É um errado e o outro perdido Se mexer com nós O problema dá errado Aqui nós manda É um tchau Obrigado Foi pra cavalgada Com mulher casada Vamos gritar Vi a um quarta-feira Que caiu no polonião Vamos mandar Chega o zabeia Que é mentido a peão Vamos cantar Diz que é sertanejo Mas não gosta de modão Que não, meu bem Banda, os traiados A pegada forte Do forró E é sucesso, hein? Bora sim! Bati meu chapéu empoeirado Na fivela de um trato O gil do cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Paredão e marra-luz O terceiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro Pumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda E a pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Banda, os traiados Bati meu chapéu empoeirado Na fivela de um trato O gil do cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Paredão e marra-luz O terceiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro Pumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda E a pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos são calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça E a pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Banda, os traiados A pegada forte do forró É pra dançar, vem assim, vem A sarradinha Dança Entra no compasso dessa dança Dança a noite inteira e se balança E nesse bar eu vou fazer você suar Dança Entra no compasso dessa dança Dança a noite inteira e se balança E nesse espaço eu vou fazer você suar E nesse espaço eu vou fazer você suar Nós faz boladinha, amor Faz tudo arrepiar Gosto de te ver bailando Eu vou jogando sarrada no ar Nós faz boladinha, amor Faz tudo arrepiar Gosto de te ver bailando Eu vou botando sarrada no ar Dança Dança no compasso dessa dança E a noite inteira e se balança E nesse bar eu vou fazer você suar Dança 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 no compasso dessa dança E a noite inteira e se balança E nesse bar eu vou fazer você suar Dança 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 Eu vou jogar sarrada no ar Dança, entre no compasso dessa dança Vem, a noite inteira se balança E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança, entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira se balança E nesse embalo eu vou fazer você suar Vem, sarradinha, vem Você tá no meu story, vendo o que eu faço Pode olhar, eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais eu Se tu toma, 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 toma Se tu toma, 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 toma Quando eu amo, eu amo Mas quando me magoa, eu tomo ranço Pode balançar, hein? Manda os traianos A pegada forte do forró Manda áudio em seguida, apaga, escreve textão Mas depois deleta, quem não? Mandou fazer a escolha certa E o mundo gira, o meu girou E nesse mundo foi você que rodou Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, amor Você tá no meu story, vendo o que eu faço Pode olhar, eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais eu Se tu toma, 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 toma Se tu toma, 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 toma Quando eu amo, eu amo Mas quando me magoa, eu tomo ranço Carval de seguida, apaga, escreve textão Mas depois deleta, quem não? Mas depois deleta, quem não? Mandou fazer a escolha certa O mundo gira, o meu girou E nesse mundo foi você que rodou Foi mal, foi mal, amor Você tá no meu story, vendo o que eu faço Pode olhar, eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais eu Se tu toma, 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 toma Se tu toma, 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 toma Quando eu amo, eu amo Mas quando me magoa, eu tomo ranço É quanto estreia do meu irmão Bora balançar, noidão Bora pro Tchucu, bora, beijinho Manda, os traiados A pegada forte do forró Ei menina gostosinha, vamos fazer o Tchucu, 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 Tchucu Olha que ratata Vou te pegar, vou te pegar de novo Vou te morder seu corpo todo Eu disse tom, tom, tom Meu coração bate forte, acelerado E eu já tô ficando louco Olha que ratata Vou te pegar, vou te pegar de novo Vou te morder seu corpo todo Eu disse tom, tom, tom Meu coração bate forte, acelerado E eu já tô ficando A mão esquerda vai na frente A direita na cabeça Mexa, mexa, mexa E foi cara de safadinha, empina a bolinha e mexa Mexa, mexa, mexa A mão esquerda vai na frente, a direita na cabeça Mexa, mexa, mexa E foi cara de safadinha, empina a bolinha e mexa Mexa, mexa, mexa A nova dança do verão, todo mundo vai fazer Tocou no paredão e eu vou mostrar pra você A nova dança do verão, todo mundo vai fazer Tocou no paredão Hey menina gostosinha, eu vou fazer Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, com a bundinha empinadinha Pra choca pra ficar maluco Tchucu, tchucu, tchucu Hey menina gostosinha, eu vou fazer Tchucu, 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 tchucu A bundinha empinadinha Pra choca pra ficar maluco Tchucu, tchucu, tchucu É bando estranhado doidão, é de Rondônia Vocês pediu na gravão, hein? Ei, menina gostosinha, vou fazer o tchucu, 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 tchucu Com a bundinha empinadinha, busca pra ficar maluco, tchucu, tchucu, tchucu Ei, menina gostosinha, vou fazer o tchucu, 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 tchucu Com a bundinha empinadinha, busca pra ficar maluco, tchucu, tchucu, tchucu Olha que ratata, vou te pegar, vou te pegar de novo, vou te morder seu corpo todo Seu coração bate forte, acelerado e eu já tô pegando Olha que ratata, eu vou te pegar, vou te pegar de novo, vou te morder seu corpo todo Seu coração bate forte, acelerado e eu já tô pegando A mão esquerda vai na pitinha, a direita na cabeça Deixa, mexa, mexa, com a cara de sapatinha empina a bolinha e mexa Deixa, mexa, mexa A mão esquerda vai na frente, vai na cabeça Deixa, mexa, mexa, com a cara de sapatinha empina a bolinha e mexa Deixa, mexa, mexa, mexa A nova canção do verão, todo mundo vai fazer Vou como o paredão e eu vou mostrar Você é a nova canção do verão, todo mundo vai fazer Vou como o paredão Bora balançar É o estranhado, meu irmão É show Banda, os traiados A pegada forte do forró Tira esse chinelo e vem dançar Mas eu, essa pisadinha só vai dar você e eu Tira esse chinelo e vem dançar As luzes tão piscando e a banda tá tontando Na minha frente, casais se beijando A luz tá piscando e a banda tá tocando Na minha frente, casais se beijando Se você não tivesse aqui, não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo, vem pra cá por risca a faca Se você não tivesse aqui, não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo, vem pra cá por risca a faca Alô, alô, I love you baby Alô, alô, vem eu saber Banda, os traiados Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Essa pesadinha só vai dar você e eu Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Essa pesadinha só vai dar você e eu Tira esse chinelo e vem dançar mais eu Olha que a luz tá piscando e a banda tá tocando Na minha frente, casais se beijando Na minha frente, casais se beijando Na minha frente, casais se beijando Se você não tivesse aqui, não tinha graça Eu fazia uma chamada de vídeo, vem pra cá por risca a faca Alô, alô, I love you baby Alô, alô, my love you baby Alô, alô, my love you baby Alô, alô Alô, alô, alô